Antes de encerrar o fórum, teremos um breve espaço para que as pessoas da comunidade possam fazer consultas, expressar comentários ou obter informações relacionadas ao Fórum Público de Política ou sobre discussões que tivemos antes. Portanto, abrimos os microfones. Se quiserem se aproximar dos microfones, então lembramos que a sala tem três microfones, que vocês também podem utilizar a sessão de perguntas e respostas no Zoom para os que estão participando remotamente. Vamos cronometrar o tempo para cada intervenção. Wesley Correia, de Telecom ESP Solutions. Antes de mais nada, quero agradecer o trabalho dos moderadores. É um trabalho pesado estar aqui, medindo a temperatura, monitorar as listas, entender o que a comunidade quer. Mas agora, para os que estão na sala e os que estão participando no seu primeiro evento e também para os que estão conectados remotamente, eu convido vocês a se unir às discussões. Esse é um problema muito comum. Há uma proposta muito boa do Jordi, que é sobre transferências temporárias ou de solucionar o problema dos aluguéis de IP que passam, às vezes, sem documentação. Sabemos que o ESP tem um bloco dado e está arrendando esse bloco a outros ou subarrendando. Então, não sabemos quem está usando o bloco no final. E documentar tudo isso é importante, mas é impossível fazer isso sem a participação da comunidade. Nós precisamos que todos os que puderem participem, e os que não podem participar, que leiam para saber o que está acontecendo. Porque o uso e as políticas que regem os recursos numéricos na América Latina e no Caribe são definidas pela comunidade, não pelo LACNIC, nem por uma pessoa específica. São definições da comunidade. Peço, por favor, que participem. Muito obrigada, Wesley. Adiante, Jordi. Recentemente, alcançamos consenso e foram ratificadas duas propostas. Numa delas, dávamos a opção aos autores de retirar propostas, entre outras. Era uma proposta com dois ou três pontos, não lembro quais eram os outros. A outra proposta do Tomás dizia que as propostas que os autores não retirassem, depois de 12 meses, ficariam num estado de abandono. É importante diferenciar entre retirar e abandonar. Ou seja, retirar não quer dizer que retirar, abandonar significa aqueles que deixaram a proposta, largaram a proposta. E retirar, bom, é algo que a gente faz quando vê que a comunidade não quer essa proposta. Precisamos estabelecer a diferença. O que aconteceu foi que as duas propostas foram implementadas em conjunto. Na proposta do Tomás, a análise de impacto indicava claramente, assim também foi avaliado o consenso, que não era possível aplicá-la retroativamente. Tomás e eu fizemos o comentário. Eu fiz o comentário e o Tomás confirmou, se eu não me engano, não fazia sentido aplicá-la retroativamente. Isso não estava no texto da política, mas depois que passassem 12 meses, que é o prazo considerado abandono de propostas, logicamente que caíam, então, as propostas antigas. O que acontecia? Quando se implementou as duas propostas ao mesmo tempo, não houve opção de retirá-las. Foi enviado um e-mail à lista, eu li ontem só, porque era uma nota separada. Dizia, já avaliamos o consenso, isso passa a ratificação, se eu não me engano. Então, não tivemos opção de retirá-las, porque a proposta nem sequer estava implementada. Acho que esta é uma distorção do processo, porque não podemos avaliar o consenso depois desses últimos comentários, contradizendo tudo o que já tínhamos dito na discussão, especialmente na análise de impacto. Acho que é importante que foi determinado que, se devem ser retroativas as implementações das propostas, isso sugere que realmente isso deve ser comentado e dar essa oportunidade de uma nova versão. Eu pediria que esse e-mail enviado, que seja retificado e que haja a opção, durante alguns dias ou semanas, para que os autores possam mudar o estado da sua proposta de abandonadas para retiradas. Acredito que seria importante, caso contrário, no dia de amanhã, podemos aprovar uma proposta que diga para ter um SN, temos que ter três links com três ISPs diferentes e damos um prazo de 12 meses para confirmar esses três links. Durante toda a discussão, não se diga que isso será de aplicação retroativa. Então, quando chegar a ratificação do consenso, ficamos sabendo que, sim, há essa aplicação ou implementação retroativa. Então, isso vai contra toda a discussão que tivemos no PDP. Devemos ratificar isso. Obrigada pelo seu comentário, Jorge, Laura. Obrigada, sou Laura Capão, do staff de LACNIC. Eu queria fazer um comentário sobre o que Jorge mencionou agora. Principalmente porque, além do que foi dito na análise de impacto, inicialmente no Fórum de Políticas de Panamá, várias expressões da comunidade se manifestaram em relação a essa proposta de política que, em nenhum momento, indica se é aplicação para a frente ou retroativa. E a comunidade disse que o mais sensato era que essa proposta fosse aplicada dessa forma. Nós, como moderadores, fomos consultados, e quando temos essa consulta, de fato, os moderadores enviam uma nota nesse segundo consenso em relação a como essa interpretação é feita e que serão seguidos os desejos da comunidade para que a proposta seja implementada e retificada de forma retroativa. O diretório retifica a proposta, o staff, de acordo com os moderadores, e após receber os desejos da comunidade no Fórum de Políticas de Panamá, aplicou dessa forma. E outra coisa que eu queria mencionar é que as propostas que Jorge mencionou não foram implementadas de forma simultânea. Primeiro, tivemos essa proposta de abandono e depois a outra. Estou explicando isso para que todo mundo entenda como foi a linha temporal, o processo, e o porquê também nós acabamos implementando a proposta dessa forma. Obrigada. Obrigada, Laura. Franco? Temos Fernando Frediani, que quer falar através do Zoom. Pode falar. Bom dia a todos os amigos que estão no Paraguai. Falou do especial amigos moderadores, Marcela e Sérgio, que fazem um trabalho voluntário tão importante na nossa comunidade. Eu gostaria apenas de deixar uma reflexão aqui para todos que participam ativamente do Fórum de Política, mas também para as pessoas da comunidade em geral que têm sofrido com o problema crescente da escassez dos endereços IPv4. Eu vejo muitas pessoas tendo muitas ideias de como resolver, entre aspas, ou tentar amenizar esse problema. Mas a minha reflexão vai no sentido que não há muito o que se fazer. É uma situação já posta, já bem consolidada e não há muitas soluções. Existem alguns pequenos paliativos, como as transferências, como a lista de espera. Eu vejo também um grande sofrimento de algumas pessoas que criam uma expectativa que receberão endereço, mas a verdade é que não existem endereços suficientes para repor a lista e, portanto, não há muita solução. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para os autores, principalmente, e alguém que pense em apresentar propostas no sentido de fazer aparecer, vamos dizer assim, mais endereços IPv4. Isso não vai ocorrer. Então, eu acredito que o trabalho da comunidade tem que ser feito também em outras frentes. Mas, não menos importante citar a implementação de IPv6, mas também fazer um melhor uso dos endereços IPv4 que já existem, que já estão alocados para muitos ISPs, para não ter essa dependência de precisar de mais endereços. Então, o ponto principal do meu comentário é dizer que não há muita solução do que se fazer, não há muito mais do que se criar de propostas e políticas, porque os endereços não vão aparecer, porque não existem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para, nessa fase de um certo desespero de alguns por endereços, não criarmos novas regras que podem ser ruins para a internet na região. Era esse meu comentário. Obrigado a todos. Obrigada pelo seu comentário, Fernando, Oscar. É bem rápido. E o meu comentário é bem positivo. Hoje de manhã, vimos uma proposta que foi apresentada por um grupo de trabalho e que foi com o comando do Hernan. Nós recebemos muitos comentários sobre a forma em que foi dado a conhecer o processo, os comentários positivos recebidos da proposta. E eu gostaria de destacar que foi um processo diferente e muito positivo. O grupo de trabalho com o Hernan fez uma consulta prévia na lista, perguntando sobre este problema. Nós obtivemos comentários para depois apresentar uma proposta muito mais amadurecida. Isso trouxe um processo mais fluido, mais positivo, mais tranquilo. E eu queria destacar que eu acho que é uma forma interessante, com uma novidade, e que recebeu vários elogios pela forma em que foi conduzida. Então, eu queria parabenizar essa proposta e acho que pode ser algo seguido em outras ideias. Obrigada. Obrigada, Ricardo. Oscar Robles de Lachnik. Sobre o mesmo ponto, eu queria mencionar justamente que eu não lembro quando foi a última vez que uma proposta não tinha recebido opiniões contra. Eu me refiro a essas votações que não são votações. Eu não lembro quando foi a última vez, mas, além disso, eu acho que teve comentários bem positivos. Em primeiro lugar, sobre a relevância da proposta. Em segundo lugar, também sobre o conteúdo e a abordagem. Foi muito eficiente, diferentemente de outros processos, em que, de repente, demoramos com quatro, cinco, seis versões. Isso acarreta muito tempo da comunidade. A proposta evolui de uma forma muito lenta quando não temos uma abordagem inicial como essa que foi feita, com perguntas que podem resolver de uma forma muito mais direta esse problema ou essa ideia, ou seja, o que for que estamos tentando abordar. Então, não sei se vocês lembram, mas há alguns anos tivemos algumas propostas que justamente tentavam redefinir este processo para que essa instância não fosse simplesmente algo opcional, mas que fosse algo obrigatório, que fosse algo necessário para qualquer proposta. Enquanto não tenhamos isso, eu acho que continuaremos tendo essas propostas que vão se aproximando da solução de uma forma sinoidal e gerando muita perda de recursos. Mas, se há interesse para fazer isso mais efetivo, podemos seguir esse exemplo da equipe de Anand, Ricardo e Edwin, que fizeram isso de uma forma maravilhosa. Eu acho que vocês estão poupando muito os recursos da comunidade, se conseguem entender de uma forma mais eficiente os problemas da comunidade. Obrigada. Obrigada, Oscar. Vamos encerrar com o Jorge. Sim, bem rapidinho. Eu queria dar uma resposta ao que Laura comentou. O problema é que, quando às vezes uma proposta de forma indireta depende de outra, mesmo que não queramos, e chegamos ao consenso em uma ordem específica, mas é implementada em uma ordem diferente, nós estamos quebrando com esse equilíbrio. Então, talvez isso está sugerindo que, quando isso pode acontecer, não temos que implementar as propostas em uma ordem contrária à qual atingiram o consenso. E o que fica muito claro aqui é que, independentemente do que fosse dito na reunião de Panamá, houve uma espécie de confusão, do meu ponto de vista, pelo menos, em relação ao que Tomás e eu estávamos dizendo. E é que as propostas que estavam pendentes de abandono não podiam ser aplicadas retrativamente sem serem implementadas. Só podiam ser aplicadas retrativamente uma vez que forem implementadas. O Tomás, como autor da proposta, pode confirmar, mas essa foi a minha interpretação. E eu apoiei essa proposta pensando que era dessa forma. lógico que, se for modificado depois, durante a discussão, o que for aprovado depois, não é a mesma coisa que nós discutimos? Eu gostaria de colocar o seguinte. Considerando o exemplo do que Patara e Oscar disseram, essa formalização de como apresentar as propostas daqui para frente, essa questão de um grupo de trabalho que teve um consenso antes, que trouxe uma proposta mais, digamos, madura ou com um consenso prévio antes de apresentar a comunidade, é um passo à frente enorme do que uma proposta que não chega a estar amadurecida e que precisa de muito tempo de discussão. Então, se há uma coisa que eu gostaria de mudar como comunidade, e aqui vem a minha proposta concreta, é que quando alguém apresente uma proposta, existe um grupo de trabalho que crie uma proposta antes de apresentar para o fórum. Essa é a minha proposta em concreto. Depois, uma segunda questão e um comentário um pouco mais genérico que tem a ver com o que disse o Wesley sobre a participação no fórum. Se eu mostro para vocês o site de lacnic.net, não há nenhum acesso direto ao fórum de políticas e nós dedicamos uma manhã inteira nos eventos a algo que é difícil de encontrar no site. Nós temos que entrar na parte de participar, fórum aqui, aqui, ali, há vários passos antes de entrar ao fórum. É simplesmente uma questão estética e é uma crítica construtiva, mas eu acho que se nós pudéssemos colocar algo mais direto que diga fórum público de políticas, acho que poderíamos avançar e seria positivo. Obrigada, Nan Tomás. Voltando a esse ponto dessa proposta de política que eu apresentei e que foi ratificada, eu quero dizer a Jorge que eu entendo o seu ponto. Essa questão de que temos que discutir e ver como são os processos e tal, me parece que não aplica, que não funciona. Eu acho que há duas partes nesse sentido, no processo e nos manuais. Por um lado, o processo em si ali não é tão importante como o Manual de Políticas. Eu acho que a proposta feita pelo grupo de trabalho é muito mais importante e tem uma importância muito mais forte do que a proposta que eu apresentei sobre se uma proposta é abandonada ou se é desistida, descartada, ou o que for. Era simplesmente isso que eu queria esclarecer. Perfeito. Muito obrigado, Tomás. Obrigado a todos que participaram na modalidade de microfone aberto. E assim, encerramos o Fórum Público de Políticas LACNIC 42. Agradecemos aos autores, ao staff de LACNIC e a todos que participaram na lista e no fórum. Convidamos todos a continuar participando da lista de políticas. Carlos, você tem algo pronunciar? Sim, é bem curto e é fora do fórum, na verdade, mas eu tenho que aproveitar esse momento. Quem participou ontem do LACNIC devem lembrar da apresentação da tarde em que estava Benoît Kless com uma proposta para receber o feedback da comunidade dos operadores pequenos, principalmente para receber as expectativas sobre as ferramentas de monitoramento de rede. E queríamos dizer que ele estará durante a semana no stand de LACNIC esperando justamente receber o comentário de vocês. era simplesmente isso. Não matem o mensageiro, era simplesmente isso. Obrigado, Carlos. Assim, encerramos o fórum. Muito obrigada a todos e voltamos a nos encontrar em LACNIC 43. e o que é? Aplausos e o que é? Aplausos e o que é?